Na última segunda-feira, no dia 20, durante a operação policial no bairro Vila Verde, policiais de uma guarnição visualizaram um autor conhecido na prática de tráfico de drogas. Ele estava em atitudes suspeitas, próximo ao veículo. Os militares tentaram proceder à abordagem, porém, o autor empreendeu fuga, dispensando parte do material ilícito ao solo, não sendo possível alcançá-lo. Os PMs conseguiram proceder à abordagem de um usuário de drogas que também estava no local. E ele foi preso. Oito buchas de maconha, quatro pedras de crack e um celular foram apreendidos.